Certo fosse meu Uma mulher que o rei É incansável na esperança Doada da criança ao bem de Deus Que não desistirá jamais Quando uma mulher decidir orar E derramar o coração Às pés do Salvador Jesus Deus não declarar o seu melhor A uma mulher de fé Uma mulher De fé Lívia, temente a Deus De coração aberto A mensagem de Deus Ana, protetista Nunca é tarde demais Para que Deus trabalhe na sua vida Miriam, ainda pequena Participou do plano de salvar Seu irmãozinho Moisés E da morte Menina cativa Era escrava Mas não perdeu a oportunidade De evangelizar e fazer o bem Dória, seu amor Perdeu as necessidades Perdeu as pernas Quais dificuldades Eda, aceitou seu perdão E se enfrenta Mesmo sendo a primeira mulher a pecar Rebeca, aceitou a vontade de Deus Para sua vida se aceitar Maria Magdalena A sua história de gratidão Pelo perdão recebida É contada até hoje Mulher caraneia Humilde e cheia de fé Viu sua oração ser escondida pelo Salvador Maria Humilde e corajosa Tornou-se muito salvador do mundo Lucas Mulher samaritana Bebeu da água da vida E abraçou a chance de viver E testemunhar O amor de Deus Milva de Sareta Confiou em Deus E o colocou em primeiro lugar Mesmo em situações de extrema adversidade Esté, creia a Deus corajosa Disposta a morrer pela sua fé E pelo seu povo Uma mulher de fé Tocou no nosso Senhor O Deus que viveu Aconteceu E acontecerá Uma mulher de fé Tocou no nosso Senhor Que o impossível A morte é feita Como você Quando uma mulher Esquilhar Me derramar o coração Aos pés do Salvador Jesus Deus não declarar o seu melhor Deus não declarar o seu melhor A uma mulher de fé Uma mulher Quando uma mulher Precisa Quando uma mulher Orar E derramar o coração A serra Que a sua E já chegará o Senhor a uma mulher de fé, uma mulher de fé. E já chegará o Senhor a uma mulher de fé.